Olá, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Júnior Viana. Ele acabou fazendo algo inacreditável em um de seus últimos shows recentemente e se isso não fosse filmado, ninguém iria acreditar. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de me ouvir o assunto, eu gostaria de mostrar uma notícia pra vocês envolvendo a cantora Samira Show. Algo meio que inusitado assim, que vem repercutindo bastante nas redes sociais de ontem pra hoje. O que acontece, rapaziada, é que recentemente ela tinha um show na mesma grade ali de Felipe Amorim. Ele cantou primeiro que ela. E aí, na hora que ela foi subir no show, ela acabou fazendo um desabafo ali de algumas pessoas entenderam que aquilo ali foi uma indireta pra equipe de Felipe Amorim, onde ela exigiu respeito. E isso vem repercutindo demais nas redes sociais. Enfim, eu vou mostrar isso aí pra vocês. A gente vai passar nesse ano e pra mais. Então, vamos respeitar, minha gente. É feito lá pra todo mundo brigar. Todo mundo pincel a luz e todo mundo brinca. Né? Faz 20 anos que eu tô nesse mundo, minha gente. Olha, se eu montasse os bastidores, você não ia acreditar. Um dia eu vou falar no podcast. Um dia eu vou contar os bastidores do forró. A realidade. Aí vocês vão entender. Entendedores, entenderão. Começou a recuada da diretora. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Samira achou fazendo desabafo. O que supostamente aconteceu ali, pode ser que a equipe de Felipe Amorim demorou um pouco ali no palco, passou do horário ali, ela meio que subiu no palco atrasado. Isso acontece demais, rapaziada. E Samira achou aí uma das cantoras assim que... Eu gosto dela que ela não tem papas na língua, velho. Ela fala mesmo quando ela tem alguma coisa pra falar, ela desabafa. Ela não é aquele tipo de pessoa que, tipo, que vai e Maria vai com as outras. Ela é aquele tipo meio que explosiva, assim, sabe? Mas, enfim, deixe que baixe o comentário. O que é que vocês acharam aí desse desabafo de Samira achou. Põe seu comentário. Ele é super importante. Pois é, rapaziada. Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Júnior Viano. Um vídeo sobre o cantor vem repercutindo demais nas redes sociais nessas últimas horas. E algumas pessoas falam que Júnior Viano é um dos caras mais humildes aí da música nordestina na atualidade. E, velho, vendo essas atitudes dele aí, não há dúvida. O que acontece é que, recentemente, ele iria fazer um show, se eu não me engano bem, agora, de uma vaquejada. E aí, velho, devido ao congestionamento, meio que o carro que ele ia ali ficou lá atrás, aquela fila de carro e tudo mais. O que foi que Júnior Viano fez? Ele foi lá e foi até o local do evento de cavalo. Velho, eu achei essa atitude dele muito nobre. E, assim, rapaziada, é atitude, assim, de aplausos. Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí esse vídeo de Júnior Viano que eu achei muito interessante e muito humilde da parte dele. Júnior Viano, Júnior Viano, Júnior Viano, Júnior Viano. Júnior Viano, Júnior Viano, Júnior Viano. Júnior Viano, Júnior Viano, Júnior Viano. E, assim, eu acho que na música hoje nós precisamos de pessoas mais humildes assim e compreensíveis como Júnior Viano. Se fossem outros cantores, iria falar que não iria se apresentar devido ao congestionamento e tudo mais. Vocês sabem, né, que o nosso meio da música aí é o meio onde as pessoas, algumas pessoas, têm um estrelismo maior que tudo. E, rapaziada, outra notícia também, como vocês sabem, lá em Recife, tá, tá tendo diversas enchentes aí e pessoas estão perdendo casas, perdendo tudo. E o Wesley Safadão foi um dos caras aí que se pronunciou em suas redes sociais sobre esse assunto, velho, onde ele falou que ajudou aí as pessoas de lá. Não só o Wesley Safadão, como o Boni do Gato Prito também. Eu vou deixar aí os stories dos dois pra vocês darem uma observada. E agora é só passar esse recadinho e depois fechar a boca, que essa garganta tá doendo demais e ainda hoje tem show em Sergipe, em Areia Branca. Daqui a pouquinho a gente tá indo pra aí. Bom, recadinho pra Recife, pro estado do Pernambuco. Tomei mais ciência ontem, assim que acabou o show. Já passei pra minha equipe, agora a gente deve tá finalizando, daqui a pouquinho a gente tá finalizando a nossa doação pra Recife, pro estado do Pernambuco. Tá bom, vou deixar minhas redes sociais também disponíveis, vou publicar aqui pra vocês alguma forma de que vocês possam também entrar nessa corrente do bem, fazer a sua parte. Recife tá precisando da nossa ajuda e o estado do Pernambuco. Então, meus sentimentos, que Deus abençoe Recife, que Deus abençoe Pernambuco. Amo vocês, a gente vai se unir sim pra gente passar por essa, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Fala galera, bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Falar aqui agora de um assunto bem sério. Eu acho que no momento agora todos os cantores, influencers digitais também, deveriam todos se votar pra esse assunto. E está isolando aí o estado de Pernambuco aí, em algumas regiões de Pernambuco aí, certo? Principalmente Recife, algumas cidades de círculo vizinho ali. Chuva forte, chuva intensa, tá causando muito desastre lá, certo? Então, a galera de Pernambuco está precisando de ajuda. E tem uma galera fazendo, tipo, uma arregadação de dinheiro através de Pix. Você manda qualquer valor, não importa o valor que você mandar, vai ajudar. Eu vou fazer minha parte também. E vou deixar aqui pra meus seguidores, do Bônus do Gato Preto, fazer a parte de vocês aí. E, vocês sabem, é um dia eles precisam. Amanhã pode ser a gente que precisa. Então, a gente tem que ajudar o próprio, você olha aqui, né? Então, vou deixar aqui do lado aqui. Vocês vão lá. Pois é, rapaziada, muito top isso aí da parte de Wesley Safadão e de Bônus do Gato Preto também. De estar ajudando essas pessoas aí que estão precisando bastante aí em Recife, devido aí às fortes chuvas aí. O negócio lá tá feio pra caramba. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Não se esqueça de assistir os próximos vídeos. Se você gosta do canal Emerson Islay, é só se inscrever em nosso aí. Se inscrever embaixo e ativar o sininho de notificações. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri